Boa noite. Líderes do governo e da oposição na Câmara de Curitiba avaliam o primeiro ano de gestão do prefeito Rafael Greca. A defesa de Cate de Triche pede que a denúncia contra a vereadora seja analisada mais uma vez pela comissão processante. Pais e responsáveis têm até sexta-feira para matricular os filhos na rede estadual de ensino. A Secretaria Estadual de Saúde confirma a inauguração de dois hospitais na região oeste. O sobe e desce repentino no preço da gasolina e do diesel deixa os consumidores confusos. E bandidos explodem caixas eletrônicos no terminal do Campina do Siqueira. São notícias que você vê a partir de agora na segunda edição do Bande Cidade. Está terminando o primeiro ano de gestão do prefeito Rafael Greca. E um plano de recuperação foi enviado para a Câmara de Curitiba para ser avaliado e votado pelos vereadores. Entre os projetos mais polêmicos votados este ano na Câmara Municipal de Curitiba estão os que alteraram o plano de carreira dos professores municipais e a previdência dos servidores. Em muitas sessões houve protestos dos funcionários e obstrução dos trabalhos no plenário. O que gerou um fato inusitado na história do Legislativo Municipal. As votações finais desses projetos foram realizadas na Ópera de Arame. Do lado de fora um episódio violento envolveu os servidores e a polícia. Para o líder do prefeito na Câmara, a aprovação desses projetos e de medidas de ajuste fiscal foram necessárias para não comprometer o orçamento anual da Prefeitura. Nós fizemos isso, essas votações polêmicas para manter o salário do servidor em dia mas para cuidar da população lá na frente que é quem precisa também da unidade de saúde aberta da escola aberta, dos serviços funcionando e claro, asfalto, saneamento e tantas outras reivindicações. Mas a bancada da oposição, que tem nove dos 38 vereadores aqui na Câmara critica a aprovação desses projetos e a tramitação da maioria deles em regime de urgência. Um outro fato que também chamou a atenção desses vereadores foi que este ano todos os projetos apresentados pela Prefeitura foram aprovados. Para eles, os vereadores da base do prefeito estariam se abstendo de um dos principais papéis de um vereador, que é o de fiscalizar o Executivo. O líder da oposição diz que inclusive foi criticado na sessão desta quarta-feira quando pediu mais informações sobre obras e atos do prefeito. Hoje eu fiz, aproveitei e fiz cerca de 15 pedidos de informações que é uma ferramenta que nós vereadores temos para cobrarmos e sabermos o que o Executivo está fazendo e fui criticado, fui criticado pelo próprio líder do prefeito aqui e que eu estaria, enfim, ultrapassando alguns limites ou estaria fazendo algo indevido. O que eu entendo que é um absurdo, porque cada vereador tem a prerrogativa do seu mandato e eu não posso deixar de fazer o meu papel em troca de ameaças do Executivo. Para ele, essa atitude dos vereadores de situação representa um risco ao município. A Câmara Municipal aprovou em regime de urgência, sem debate, sem audiência pública, a terceirização da saúde através das organizações sociais, o saque de 700 milhões de reais do Instituto Previdenciário dos Servidores e o que aconteceu posteriormente? Outras instâncias públicas, o Ministério da Fazenda, Tribunal de Contas, Ministério Público, mostraram que a aprovação dessas leis não foi adequada, não foi correta. Então, há um risco muito grande do papel legislativo ele se perder, ele ficar prejudicado. Na campanha eleitoral, todo político tende a se apresentar como mágico, falando que vai trazer saúde já, educação já, soluções já, o tempo passa, elas não aparecem. Agora, o prefeito foi salvo por dois motivos principais. Primeiro, porque tem uma aliança com o governo do Estado. Beto Richa é uma espécie de pai ou padrasto do prefeito, o que dá a mesada para a prefeitura e acabou salvando a gestão da prefeitura, porque é o dinheiro do Estado entrando na prefeitura. Outros que ajudam o prefeito, e aí é por conveniência, são os vereadores de situação. Como já falamos aqui, com caneta cheia, todo mundo apoia o prefeito, todo mundo espera alguma coisa do prefeito e aí tem essa troca de apoio. O tempo passa, as soluções não aparecem, mas é inegável que pelo menos a torneira de dinheiro do governo do Estado voltou a ser aberta por questões políticas, por entendimento político. Então, não dá para dizer que foi um período péssimo, mas também não foi ótimo. Foi o período possível diante das circunstâncias, ajudado em parte pelo Palácio Iguaçu. Termina sexta-feira o prazo para matrículas na rede estadual de ensino. A repórter Solange Berezuque traz mais informações. Estudantes de escolas particulares de outros estados, países ou que estão mudando de cidade precisam procurar uma das 2.100 escolas até o dia 22 de dezembro. Quem vai explicar os documentos que são necessários para fazer essa matrícula é a Inês Carnieleto, que é superintendente de Educação do Paraná. Inês, tem os documentos da criança ou do adolescente, né? Realmente. Os pais deverão se dirigir à escola de sua preferência, mais próxima da sua residência e levar a certidão de nascimento ou RG, o histórico escolar da escola onde essa criança estava ou, se não tiver o histórico escolar, a declaração. Mas, lembrando que no prazo de 30 dias, os pais deverão providenciar o histórico e deixar na escola, que é o documento legal, e também levar o comprovante de residência, que, no nosso caso, a gente sugere que seja a conta da energia elétrica. O comprovante de residência, a conta da energia, a conta da luz, ela é bem importante porque nós trabalhamos hoje no estado do Paraná com o georreferenciamento. E é uma política do estado que o aluno estude na escola mais próxima da sua residência. Então, isso é bem importante, até porque, às vezes, o pai quer naquela escola, mas tem outras pessoas que moram próximas e elas têm preferência. Então, o comprovante de residência é fundamental para este momento. Mas, por enquanto, é só intenção, porque matrícula mesmo é só a partir de janeiro. Nós garantimos a matrícula na escola onde ele foi direcionado, onde recebeu a carta. Mas a gente sabe que, às vezes, nesse interim, algum pai mudou para a próxima da escola e esses casos todos serão analisados pela direção da escola, pela regional da educação, pelo núcleo e mesmo pela secretaria. Nós estamos aí para ajudar a resolver as questões pontuais. Muito obrigada pelas informações. Solange Berezuque para o Bande Cidade. Bandidos explodiram os caixas eletrônicos do terminal do Campina do Siqueira, hoje de madrugada. Os assaltantes chegaram num carro prata e todos com os rostos cobertos. A ação foi rápida e, depois da explosão, eles fugiram em direção à BR-277. Até agora, ninguém foi preso e nem a quantia roubada foi divulgada. O terminal ficou fechado até às 8 da manhã e os ônibus tiveram que parar fora do terminal. Em nota, a Prefeitura de Curitiba informou que a estação dos bandidos causou problemas para a operação de 12 linhas de ônibus. A URBIS está levantando os prejuízos e vai providenciar os consertos no local. A consequência destas notícias, já que são ruins na origem, é que podem ficar piores. Porque a cada assalto bem-sucedido, o assaltante fica encorajado, as quadrilhas passam a ter mais dinheiro, podem investir mais nos próximos assaltos e é assim que as coisas funcionam. É mais ou menos como empresa entra em dinheiro, investem e se tornam mais perigosos. Dois hospitais da região oeste devem entrar em funcionamento nos próximos meses. O secretário estadual da saúde disse hoje que a EBSER, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, vai assumir a gestão do Hospital Regional de Toledo. O local que está pronto e equipado há meses, aguardava somente a decisão de quem iria fazer o gerenciamento. O anúncio foi feito pela EBSER hoje pela manhã. A EBSER, que é a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que é vinculada ao governo federal, topou fazer isso numa articulação com o Estado, com os municípios, que todos participaram. Nós já colocamos 10 milhões e nós vamos ajudar agora no custeio, no repasso financeiro. Eu tenho certeza absoluta que no ano que vem, no primeiro semestre, com certeza, esse hospital vai estar em funcionamento e vai também fazer um diferencial para a região oeste. O Hospital Regional de Toledo deve atender cerca de 400 mil habitantes que fazem parte da 20ª Regional de Saúde. A estrutura é ampla, com 88 leitos. Já o Hospital Giacomo Lunardelli, que também vivia um impasse, vai mesmo se transformar em uma unidade gerida pelo município. Um acordo entre Estado e Prefeitura vai facilitar a desapropriação do imóvel, onde será o hospital. Hoje, exatamente hoje, já comuniquei ao prefeito Paranhos, foi depositado 4 milhões e 250 mil, ou seja, o Estado vai bancar toda a indenização. Só que nós estamos fazendo isso trocando despesas. O município já fez o primeiro pagamento hoje e nós vamos cobrir outras despesas elegíveis, justificáveis e viáveis. Com as decisões anunciadas hoje pelo Secretário Estadual da Saúde, a previsão é que tanto o Hospital de Toledo quanto o Hospital Giacomo Lunardelli entrem em funcionamento em poucos meses. Segundo o secretário, os dois hospitais devem estar atendendo a população ainda no primeiro semestre de 2018. Um agente de trânsito morreu em Londrina com a queda do galho de uma árvore. E a Secretaria Municipal de Ambiente da cidade informou que já havia feito uma manutenção no Bosque Central no mês passado, mas que não havia encontrado nenhuma situação de risco. Parentes, amigos e colegas de trabalho de luto. Agentes da Zona Azul foram liberados para acompanhar o velório. Enquanto trabalhava na fiscalização do estacionamento rotativo, Ellen Cristina de Oliveira, de 34 anos, foi atingida pelo galho de uma das árvores do Bosque Central. Ela teve fratura de clavícula e trauma de abdômen. Foi socorrida pelo CIAT e encaminhada à Santa Casa. Durante a madrugada, após cirurgia, teve um choque hemorrágico e não resistiu. Ellen trabalhava na Zona Azul desde março e deixa um filho de dois anos. Uma colaboradora, uma mãe de família, que hoje nós temos uma família chorando pela perda de um filho, como nós também, todos os nossos colaboradores da IPESMEL da Zona Azul, estamos sentidos com a situação que ocorreu. O acidente foi desse lado do Bosque, na calçada da Avenida Rio de Janeiro. Quem costuma passar por aqui com frequência, até anda olhando para cima. E não é difícil encontrar outros galhos caídos. Além do medo, fica também a indignação. A CMTU avisei, né? O cara olhou para cima e falou que ia tomar providência. Infelizmente, é uma fatalidade, mas então é prioritário quanto antes vamos encaminhar essa demanda. A gente torce pelas árvores, para que elas permaneçam, mas há um risco real e isso exige uma verificação permanente, tanto possível, para retirar, retirar os galhos. Nós estivemos em Curitiba, ali na frente da universidade, o prédio histórico na Santos Andrade, dois estudantes foram atingidos por uma árvore, teve morte nesse caso. São coisas que acontecem, mas que podem ser prevenidas com uma ação ambiental mais frequente. Depois do intervalo, a defesa da vereadora Cátia dos Animais pede nova análise do caso dela. Em Curitiba, agora, 18 graus, esta é a Avenida Winston Churchill. A defesa da vereadora de Curitiba, Cátia de Trish, pede que a comissão processante da Câmara comece do zero a análise da denúncia contra ela. Depois de dois adiamentos, o julgamento só vai acontecer no ano que vem. A discussão está em torno do tempo que a comissão processante da Câmara demorou para analisar a denúncia contra a vereadora. Foram 112 dias de trabalho, desde agosto. A defesa da vereadora diz que, por lei, deveriam ser no máximo 90 dias corridos. A lei diz que tem que ser em menos tempo. Por que a lei diz isso desde 1967? Porque não pode-se expor um parlamentar, um prefeito, porque a lei é a mesma, a um procedimento sem prazo para terminar, porque isso gera desgaste para o homem público que exerce o mandato subjúdice. Então, o que acontece aí é que a lei diz ou caça, julga, absolve em 90 dias, ou não pode mais. Então, o que aconteceu foi que a Câmara, simples assim, perdeu o prazo. Na semana passada, o plenário votaria o parecer da comissão processante, que considerou, por dois votos a um, procedente à acusação contra a Cátia dos Animais de Rua. Uma liminar impediu a realização da sessão. A Câmara recorreu e remarcou a votação para esta quarta-feira, última sessão do ano. Mas a defesa da vereadora conseguiu pela segunda vez o adiamento. Uma manobra e, de certa forma, pelo que a gente entende, até de má-fé. Porque, inicialmente, pede-se para que o prazo seja contado em dias úteis. A comissão, entendendo que, dessa forma, estaria garantindo também o amplo direito de defesa da própria vereadora, acatou. Depois, alega-se que não, que deveria ser feita a contagem em dias corridos. Ora, é realmente complicado de entender, mas a comissão está absolutamente tranquila, porque foi orientada pela Procuradoria Jurídica durante todo o tempo e seguiu o que diz o Código de Processo Civil. Depois dessa guerra de liminares, a decisão vai ficar para um colegiado de desembargadores, mas só no ano que vem. Nós estamos aguardando o tempo do judiciário agora. O judiciário entra em recesso. A partir do momento que ele tem a decisão, de imediato, nós colocaremos em pauta na Câmara. Ela espera que, no fundo, agora, diante dessa decisão judicial, a Câmara arquive de vez, porque não há nada contra a vereadora. Os vereadores estão fazendo o correto. A presidência da Câmara está agindo corretamente, está levando o caso adiante. É demorado, mas é assim mesmo. É um processo de defesa. Deve haver esse direito de defesa. É assim que funciona. E isso é algo que está na nossa história política. Mesmo na Câmara Municipal, na Assembleia, sempre foi comum. Hoje está mais difícil, porque os vereadores ficam com medo, porque há muita fiscalização. Não é mais tão fácil como era antigamente. E isso foi positivo, porque melhorou o comportamento de muitos. O verão começa amanhã e só termina no dia 20 de março. Em Curitiba, o início da situação mais quente do ano vai ser com chuva. A quarta-feira começou com o céu encoberto e temperatura de 18 graus em Curitiba. E este tempo, típico da capital paranaense, deve marcar os primeiros dias de verão, inclusive com chuva. Tem bastante instabilidade. Está vindo instabilidade do Paraguai, Mato Grosso do Sul. Um fluxo de umidade que vem do norte do país, entrando pelo estado, pela região oeste, sudoeste do estado, fazendo com que essa instabilidade aumente entre hoje e amanhã. Então, deveremos ter o começo do verão com chuvas aqui no Paraná. De acordo com o CIMEPAR, o verão terá a formação do laninha, um fenômeno que se forma nas águas do Oceano Pacífico e influencia a circulação atmosférica em todo o mundo. No Paraná, as temperaturas devem ficar acima da média e a quantidade de chuva será moderada. Esse fenômeno, a característica dele é que tenhamos, portanto, uma estação do verão com chuvas em algumas regiões dentro do normal e outras regiões com chuvas abaixo do normal. Não tão abaixo, mas perto do entre normal e ligeiramente abaixo do normal. Então, deveremos ter características diferentes em algumas regiões aqui do estado. Já as tempestades com raios, comuns na estação, exigem atenção redobrada, principalmente em locais abertos, como na praia. É se proteger, né? Ficar em locais protegidos para que não ocorra esse tipo de acidente. E amanhã em Curitiba, o tempo vai ser parcialmente nublado com chuvas isoladas. A temperatura máxima vai ser de 24 graus, a mínima de 17 graus. Nos campos gerais, a quinta-feira também vai ser chuvosa, máxima de 25 e mínima de 18 graus. No litoral, o dia amanhece com sol entre nuvens, mas chove no período da tarde, máxima de 25 e mínima de 22 graus. Em Londrina, o dia vai ser nublado com chuvas e trovoadas, máxima de 26, mínima de 19 graus. Depois do intervalo, sobe e desce no preço dos combustíveis, deixa os consumidores confusos. 18 graus agora em Curitiba, a imagem é da rua Albirante da Mandaré. Com a economia em crise, o planejamento financeiro está levando muita gente a aprender a economia doméstica. Você vai ver como o planejamento pode colocar as contas em dia. Eu e a minha esposa, nós andamos bastante antes de nós comprarmos. Tudo planejado é melhor, é mais gostoso, tem mais sabor, porque você tem segurança, né? Sim, procuro pesquisar bastante antes, sem dúvida, é importante. Comparar preços é uma alternativa primordial, né? A pessoa, na verdade, nem tem que ter como alternativa. Ela precisa, já pensou em alguma coisa, não compre num primeiro impulso, num primeiro momento. Comparar os preços antes de comprar já virou um ótimo hábito para muitos brasileiros. Mas esta não é a única dica para organizar as contas e sair do vermelho. Esta especialista em finanças, por exemplo, lembra que é importante poupar, mesmo que seja um pouquinho, e ter objetivos bem definidos. Economizar é disciplina. Quem não tem disciplina com mil reais, não tem com 10 mil, e não tem com 20 nem com 100 mil. A diferença está em você economizar mensalmente. Criar uma disciplina. Comece 2018 com uma disciplina nova, de guardar um pouco de dinheiro. Se você tem filhos, aproveite para dar boas lições de educação financeira. Os filhos, eles são o espelho dos pais. Então, como você se comporta com dinheiro, os seus filhos vão se comportar assim também. Quando o assunto é planejamento financeiro, muita gente garante que sabe exatamente quanto gasta. Mas, na verdade, só contabiliza as contas maiores. Depende do produto que for comprar. Se for muito caro, valor agregado, dá para comprar. Fora isso, se for barato, nem pesquisa. Você tem que saber quanto você tem, quanto entra e quanto sai. E para onde vai. O planejamento é importante para tudo. É disciplina e planejamento. É a fórmula do sucesso financeiro. E para você que acha difícil anotar tudinho, aí vai a dica. No final do dia, pegar as notinhas. Dá uma olhadinha, grampeia, põe um clipezinho lá no papel. Daí você já sabe mais ou menos o quanto que você gastou e quanto você ainda pode. As mudanças dos preços da gasolina confundem os motoristas. E apesar do anúncio da redução, o consumidor não acredita. A Petrobras anunciou. A partir desta quarta-feira, o preço da gasolina vai cair 2,2% nas refinarias. Mas a redução é muito pequena em relação ao aumento que o combustível acumula no ano. Olhar só os 2% de redução é muito... Eu diria assim que é uma visão muito estreita do assunto. Na verdade, ao longo de 2017, houve aumentos de mais de 30% no preço do combustível para o consumidor. E uma redução de 2% não alivia o impacto que tem um aumento desse nível na renda das pessoas que dependem de transporte ou utilizam o veículo diariamente. Desde o dia 30 de junho desse ano, a empresa anunciou uma nova política de preços e tem feito, entre reajustes para mais, algumas diminuições no valor. Mas na hora de pagar para encher o tanque, os motoristas não têm percebido essa redução do preço. Ao contrário. Só aumenta, não tem diminuído não. Está só aumentando. Mas a Petrobras anuncia às vezes umas reduções. Não tenho visto pelo menos. Não, eu só vi aumentando até agora. Não senti nenhum diminuir o preço aí. Para mim, é uma sensação que eu tenho que estar sempre aumentando. O que faz o preço baixar, na verdade, é o consumidor fazer pesquisas e buscar reduzir o consumo de maneira que o mercado, com a capacidade de oferta estrangulada, acaba oferecendo preços mais atraentes. E a notícia hoje é de que tem outro aumento para amanhã de 1,4% no caso da gasolina, 0,7% no caso do diesel. Como você viu, deu 30%, conforme falou o entrevistado, este ano, acumulado no preço do combustível. E o governo disse que a inflação é de 2,6% ao ano. Alguma coisa está errada. O governo, evidentemente, está passando a ideia de que as coisas estão sob controle, mas não é bem assim. Na verdade, a gasolina, o diesel, eles estão liberados e a cada mudança do preço internacional, corrigem aqui dentro. Antigamente, deixavam represar. Depois, davam aumentos maiores. Dando pequenininho, todo dia dá a impressão que é menos. Mas o problema continua e se acumula. Uma boa noite para você. Uma boa noite para você.